Com o atacante William Barbell. Barbell, dessa vez, hoje vocês conseguiram a vitória, né? Hoje o teu gol vem acompanhado de uma vitória. Quão mais próximo do ideal tu acha que a partida, que o time fez uma partida hoje? Cara, eu acho que no primeiro tempo a gente fez uma partida forte. No segundo tempo, como acho que a gente estava com a vantagem já, a gente trabalhou mais a bola, deixamos um pouco de agredir. Acho que era pra gente ter continuado o ritmo no primeiro tempo, agredindo, pra poder, quem sabe, aumentar o saldo de gols, que é importante também. Mas muito feliz pela primeira vitória. Como eu falei, tivemos um início que não tivemos vitória, tivemos uma derrota e dois empates. Então isso vai fazendo a gente se cobrar mais, vai fazendo você ficar ansioso, ansiedade do elenco todo. Então era importante a gente buscar essa vitória e ela saiu. Então muito feliz agora a trabalhar, descansar, pra gente dar a caminhada na nossa sequência aí do ano, da temporada que é longa. Eu tenho só mais uma. A vitória saiu justamente num período que tá terminando essa primeira parte do campeonato pra entrar no mata-mata. O quão isso influencia nessa questão de ânimo mesmo de vocês pra chegar bem no mata-mata da Amazonas? Sim, a gente sabia que ia ser um jogo importante pra gente, um jogo difícil, mas que o mais importante era a gente sair daqui com a vitória hoje. E hoje a gente conseguiu. Agora você tem mais um pouco de tranquilidade pra trabalhar, de poder focar nos outros confrontos que vêm pela frente, sabendo que esse mês agora também é um mês importante de Copa do Brasil, já saiu os confrontos, então a gente tem que se preparar mais, estar mais focado, porque é só um jogo, é um jogo importantíssimo pra gente. Mas primeiro é focar nesse jogo do estadual, pra gente poder buscar o nosso objetivo, como eu falei naquela outra entrevista, que é chegar no final desse primeiro turno, se Deus quiser, buscar o título. Deixou? Deixou a meu barrio.